Bom galera, seja bem vindo a mais um vídeo A gente já conversou ontem na viagem, mas as ideias vão fluindo Eu quero conversar novamente, a gente está com a cabeça no lugar Já está sujo o carro Eu passei ali no Arrute, um esgoto lá Bom, seja bem vindo, todo dia vídeo 11, 18, 23 horas Filmamos aqui, temos MT-03 Praia, drone, dunas Esse ar já está com os pequenos raladinhos Passar a massa e lavar novamente Parece que, vocês viram a última Eu passei uma águazinha ali, a gente foi olhar o alagamento, né? Parece que foi pior do que a própria trilha Aí, já apareceu uma aqui A massa tirou no instante Bom galera, eu fiz um pequeno corte, estava com uma banana aqui na mão Fui comer logo e joguei a casca ali Aí eu vou contar logo Na verdade, eu ia comentar, né? Concessionárias Os preços, os juros A gente está com a nossa S10 aqui, né? Novinha Um carro presença O Espinha é um carro muito bom, mas é Pra quem está subindo ainda, né? Ou pra quem tem um segundo carro O que mais que eu posso dizer aqui? Eu estou pensando aqui pra montar, né galera? Eu não escrevo, eu não faço aqui um script, é que chama Eu não anoto, né? Aí, aquela história toda, né? As consacionárias comem o rabo da gente Receberam bem 150, né? Comparado a 120 Eu até liguei pra Terra do Sol daqui, mas Eles não podem fazer nada, né? Dando 200 aqui, galera A taxa de juros deu menor Aqui deu 4,630 Não, 4 é 36 de 4.630 Lá em Fortaleza deu 36 De 4.975 Será que é a jogada Por isso que receberam a nossa mais alta? Eu vou já calcular, né? Aí dá no mesmo Enfim, galera Eu nem lembro o que eu conversei ontem na viagem, né? Mas foi isso, eu me exprimi Tentei empurrar de uns 5,5 O preço foi ótimo, né? Putando o farol na conta deles A revisão aí de câmbio De revisão normal, né? Dá uns 5 contas aí, 6 Nossa, esse 10 ia sair por 100 E 58, né? Tecnicamente Pensando assim, né? Se livrando das coisas Duas parcelas do IPVA Só sei que a gente veio embora, né? A gente foi Com coragem pra esse 10 Aí os preços que botaram O pai se assustou, né? 135 Aí a gente conseguiu no 150 Aí veio o preço do juros Do financiamento O pai se assustou mais ainda Não dá pra pagar, né? Eu botei essa energia solar em cima dele Eu acho que eu vou dar um jeito De devolver ou Eu não vou nem passar o boleto pra ele Vou deixar atrasar Tô pensando, né? MT eu tô anunciando também Eu olhei aqui que Devo ainda dela 28 Ou é 30 E a FIP é 30, né? Se a pessoa quiser levar a FIP Ou 28 Já Já leva embora Perdeu os Já dei uns 8 contos 12 contos Aí pronto Dá pra ir pra frente, né? Mostrei muito vídeo da Ranger Ao pai A XLS tá bem bonitinha Eu não sei porque Que na S10 Eu me Eu fico Sentido, né? Ah A Z71 Não tem uma digital Não tem tal coisa, né? Agora a Ranger Todas tem certas bags Eu acho que é porque é mais completa Eu não ligo Se o pai comprasse a XL XLS Uma cabine Não sei se é porque é bonita Porque é novidade Ah, eu lembrei de outra coisa A Ranger Todas tem a Eu conto já, né? A Ranger Todas tem a saída de atrás Os 7 airbags O LED O painel lá de 8 Do Bronco E de 10 aqui, né? Não sei se é porque É bem completinha Outra coisa que eu lembrei Que eu queria dizer É que eu liguei muito pro Pedro ontem Até hoje ainda não respondeu Tá com 3 dias Essa vez E outra vez Umas duas semanas atrás, né? Demora a responder Aí vem aquela questão Não sei se ele tá Atendendo o Ceará inteiro Talvez acha que eu não Não vai comprar Não sei, né? Imagina uma revisão Uma garantia, né? Eu sei que essa loja Tá sustentando o Ceará todo, né? Não sei se é Se realmente Foi ruim atendimento Ou se Realmente o cara tá lotado Não sei se isso afeta Em garantia Se tem a ver, né? Enfim Ele tá com 3 dias Que eu liguei pra ele 2 dias, né? Tô aqui em Fortaleza E viemos pra comprar, né? Aqui deram 140 e tanto Deram 150 Ele nem respondeu ainda Se eu tivesse dormido lá A gente tava lá Uma hora dessa, né? Vamos ver se volta daqui A duas semanas Uma semana Ou meia ano Eu tô sonhando aqui, galera Mas ganhar 50 mil É difícil, viu? Mas se livrando da moto Pelo menos da moto, né? E essa é a energia solar Se não pagar Eu acho que ele se corta a energia Não sei como é que vai ser Ou vou ficar pagando E fico na minha mesma É uma coisa muito complexa, viu? Muito juro Só sei de uma coisa Eu acho que o pai tinha se arrependido E eu gostei muito Eu comentei ontem, né? Me veio uma sensação boa no coração Que o pai disse Não, ele não gostou, não Eu senti, ó Eu fico com remorso aqui, entendeu? Eu fico com lágrimas nos olhos O pai sentiu que eu não gostei Assim, parecia que ele tava comprando pra mim Pra me alegrar Fiquei muito sentido Muito emocionado Eu vou chamar ele aqui Pra perguntar se ele... Aí, pai Se tivesse uma espinha aqui hoje O que mais que eu posso falar? Ah, amanhã Amanhã vamos deixar lá na revisão Trocar a correia dentada Sim E se o pai não se assustar, né? Parece que é um mil e um quebrado, né? Uma manutenção, revisão preventiva, né? Depois que acontece, se chama corretiva Um inscrito comentou aí Não preveniu, vai ter que corrigir agora, né? Uma revisão corretiva Enfim, vamos fazer a preventiva agora Eu vi no manual que é 30 mil quilômetros Eu perguntei ao Denis na Terra do Sol Ele falou, não, é correr dentada mesmo 30 mil quilômetros ou dois anos Já tá com seis anos e meio Eu tô trocando, galera Ok, primeiro Passamos por isso no Renegade, né? Segundo Lembra lá em Santa Quitéria Que quando eu piso ela tá fazendo... Pode ser até a correia Quando eu piso forte ela dá um... Vocês ouviram? Vocês lembram? Ela dá um barulhinho assim Se pisar muito forte ela estiver muito quente Quem foi que inventou essa tal de correr dentada, gente? Pelo amor de Deus Uma corrente tão forte de ferro Jesus É pra tirar barulho, né? Do motor Essas emissões aí de poluentes E de sons De barulho Enfim, seis anos e 44 mil quilômetros No manual tem dizendo que é dois anos, né? Se eu não me engano, saiu o vídeo anteontem 24 meses Ou é 48 meses E 30 mil quilômetros Enfim, vamos trocar preventivamente E de acordo com o que eu me lembro O pai disse que perguntou lá Era 700 a revisão Eu perguntei lá Era 1.800 A troca do óleo era 2.400 E eu liguei agora pro Denis Corrêa e Tensô E... 1.200 Menos 10% Né? Já tá dando uns seis pontos Um seis e meio, eu acho Cinco e meio E outra coisa que eu vou dizer, galera Como eu disse Eu tava comendo a banana Fui ali, voltei Eu vou dizer O iPhone já foi-se embora de novo É o dinheiro que eu vou gastar na manutenção Vou pagar uma da moto Né? 4 cento de fruta do menino O gasto aqui é enorme A moto 2 conto Acho que tá atrasada uns Seis dias É muito gasto aqui Eu recebi 3,5 Eu tô com 12 ali em casa Porque o cara apagou meu eSIM E o relógio ficou fora de área Não, você vai Eu vim na rua e voltei Ele disse que já tinha vendido o iPhone Diz ele Mala, né? Ele me deu Me deu um 12 aí Eu vou lá na Viva Ativo o eSIM Ativo o meu Normal, né? Como se tivesse comprado Aí eu amanhã eu reinicio Sem apagar os eSIM Aí fica no relógio Ele devolva o seu celular Ele vai me dar 2,2 ainda O cara da S10 branca Não me dá o nome do dono Me deu Me deu Com três semanas Não, é fim de semana Não, é semana santa Segunda ele vem Aí eu dei uma lista lá, né? Nome, banco, tal, 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 tal Aí falta um Uma impressão lá Do extrato da conta E o número dele Aí já tá com uma semana de novo E tem que baixar um gravame Que ela estava financiada O cara diz que era 2 dias Não, ele vem aqui Já vai transferir A minha tá sem a placa Ainda bem que ela não viaja Não tá pedindo E eu tô com 13,4 centos Pra receber E já tá com um mês Que eu Três semanas Ou um mês Que a S10 rodeio Foi-se embora E nada desse negócio ainda O cara do Renegade Também quer a transferência A gente tá passando Pra advogado Tá rodando, é bem? Todo dia eu dou um papel Ao advogado O pai pagou 5 Conta aí o contador Outra vez deu 3 Pronto, aí acabou Acabou o dinheiro Aí galera Desse jeito Pra dar um carro Uma parcela de 4 mil e tanto Com esse imposto A gente tá dando baixo Aí na empresa Aí a moto Energia solar Menino O carro não vai-se embora Esse aqui vai cair de preço Diz o César Vai cair Todo mundo disse que vai cair Talvez não Talvez sim Vai cair 10 mil Já deram 150 Daqui um ano 130 Né? Pronto A nova lá Pode ser que caia de preço Pode ser que melhore Pode ser que a gente venda Algum terreno Pode ser Queria mais A gente lá na hora galera Se emociona Vê o carro lá brilhando Eu vi o Comandé hoje Muito feio Na rua Muito sujo Da mesma cor que eu vi Lá na Jeep Eu vi o grafitão Lá na Jeep Achei lindo O Comandé Quem é que assistiu Hoje a Ranger Repton Linda demais galera Lá na opinião sincera Bichou na ronca Né? Ô Ô É louco Porta-cocosinho As coisinhas vermelhas Se bem que pelo preço E Eu gosto da Limited Né? Tem gente que chama Limited Eu chamo Limited É Eu tenho cromado Lá né? Retrovisor A grade Tal, tal, tal 80 milímetros A Raptor é 85 Era pra vir já Com snorkel Ela Enfim Tá linda a Ranger Luzinha de caçal Aquela branca Tá linda demais Aquele Aquela Lanterna fumeia Com sensorzinho Aqui Aí tem o LED Assim Aí tem o O gancho Né? Duas luzinhas Do lado e do outro Tava duas tomadas Ali na Na caçamba Agora o estoque de freio Vem pra cá Da Ranger Eu acho que poderia Ter que ir lá Né? Que a antiga Tinha duas luzinhas Brancas E tinha um estoque No Santo Antônio Enfim O ruim é que Quando você bota Uma geladeira Uma coisa Aí tampa Né? A Ranger Tem couro Nas portas Ranger Limited 348 Galera É agradecer Como eu disse A S10 Já deu Como eu disse A S10 Já deu 4.900 Aí bota Mais 50 mil Da Ranger E financiado Em cima ainda Ixi galera Lembrei de outra coisa A Trailblazer Vem com a mesma Lanterna traseira A gente não viu A CESA Né? Mas que é isso Chevrolet Dona Chevrolet Ela combinou Com aquela cor verde O painel A frente Ficou linda A Trailblazer Mas a traseira Dava pra ter feito De acordo Com os rumores Né? Que tinha uma lanterna Assim Fina Já usava O mesmo vidro As mesmas coisas Né? Mudava Mas não mudou Nenhum vínculo No para-choque Embaixo Nada 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 Talvez A lanterna acesa Que nem fizeram Com o Cruze Antigamente Era dois Vezinho Aí fizeram Um outro risco Eu chamei o pai Ali Eu tô parando Assim agora Porque eu entro E saio ligeiro Né? E aqui eu acho Que tinha uma Tinha outra caminhonete Mandar lavar De novo Mandar o doido Jogar uma água De novo Né? Jogar água De novo Sujo aqui Ó Doido limpa Barato E pra nós O doido Lava de novo Ele lava barato Pra nós Mandar polia Sei lá Vinte Se eu ajudar Só dez Eu tô parando Só pra Oi E aí Se tivesse com Se tivesse com outro carro aqui Tava arrependido Outro carro? Tava arrependido Com Com a troca de ontem? Tava Considera que é boa É, mas Caminhonete Carro de homem sério Como dizem Qual é o outro carro? Qual é o nome do outro carro? Parati, é? Parati Espinho Ah, espinho Parati Parati Tá todo junto É um carro novo Bonito Mas Não é doido Combina com o pai não O pai tá O pai já tá na Décima Já é oitava Esse dez, sabia? Oitava, é? E duas range Duas 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 F1000 Uma D20 Dá quanto? Uma D20 Oito S10 Duas range E duas F1000 Dá doze E uma D20 E treze Fora que você não tivesse esquecido alguma Mas Diz pra 150, né? Era Diz pra 50 mil Pra dar mais Vamos organizar Pra dar mais 50 E criar coragem Pra ir pra parcela Ainda de 4 e tanto, hein? Pra hoje Arrumar mais 50 E ter coragem De ir pra parcela De mais 4 e tanto Já já eu passo a moto Pra não pagar esses 2 mil mais Tô anunciando aqui Pronto? Pra tomar um banho Amanhã é a revisão, né? Se trocasse Já escapava de dois IPVA Dessa revisão Mas é isso É meia ano agora Que a gente vai, né? Não tem uns 50 E nem esse dinheiro todo Acho que ele ouviu Bom, galera Todo vídeo eu gosto de resumir Que tem gente aqui Eu sou esquecido também Tem gente que é louco aqui, né? Esse vídeo de hoje A gente falou aí Um pouquinho Da Ford Que não atenderam a gente Que Os juros aí Tudo é muito caro, né? Falei da revisão Falei que vendi o iPhone Amanhã é a revisão, né? E vou já lavar E é isso A gente se vê no próximo vídeo Comentem Muita gente pediu Ranger, galera Mas é isso Tem que botar essas coisas Na balança Fica aqui sem palavras Não atenderam a gente Se der uma garantia Um BO Tem que ir pra lá Só temos um carro Tem um cianazinho aqui Pra Se for uma caixão de saúde, né? E a gente não anda muito E se a Ford Será que demora 3 meses Uma garantia Um exemplo, né? Pode acontecer aqui também Na Terra do Sol Depende do problema O pai tinha um arranjo E deu um problema de Eu lembro hoje Aqui só tinha 6 quartos Aqui começou como Motel mesmo, galera Só era 6 quartos Por isso que essa energia é assim É um medidor aqui É 6 quartos Aí fizemos esses 3 No começo eu trabalhava ali Fiquei 3 anos Chovendo Que a gente destelhou tudo, né? Chovendo E eu passando o rodo 3 da manhã Meia noite Passamos 3 dias Descoberta aí no céu Aí o pai fez 4 ali 4 aqui 3 ali Hoje ainda Aqueles 3 quartinhos ali Ainda vem um pessoal Da rua Com a namorada Ainda funciona, né? Mais ou menos Mas aqui vem muito cliente Aqui, ó Vendedor de cano De roupa Vende Facas Vende Aqui é um perdidozinho Oito da manhã Aparece uma pessoa aí Com uma menina, né? E é isso, galera Aguarde os próximos capítulos Aqui é uma novela sem fim Daqui a meio ano Daqui a um mês Vamos ter coragem? Vai ter dinheiro? Ranger é cara? XLS Renegade Com a nossa mesmo Eu tô fazendo Fazendo vídeo aqui Pra vocês Eu vou botar ali agora Pro joinha Um abraço, galera Tamo junto Valeu Tchau